Nós temos aí um período importante de tentativa de acordos, né, para ver se resolvem-se algumas questões que tem tudo para, na hora que as duas partes entram à mesa, chegar a um consenso. E vamos conversar sobre isso com o Dr. Jean Varela, advogado e chefe do Núcleo de Combate ao Endividamento. Vamos falar sobre o mutirão, sobre o Dia Mundial do Consumidor, né, camarada hoje, e também sobre o mutirão que vai ser feito amanhã, lá no Norte Shopping, Zona Norte de Natal, né? Já está acontecendo, né? Ah, muito bem, já está acontecendo até amanhã. Seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Boa Tarde, telespectadores do programa Boa Tarde, Cidadão. Parabenizar aqui todos os consumidores, né, que hoje estão de parabéns pelo dia do consumidor e dizer que o PROCON Estadual, preocupado com o consumidor, inovou com a semana, com fatos inéditos aqui na cidade de Natal. Muito bem. O que é que nós temos a comemorar hoje, aqui no Rio Grande do Norte, em relação ao Dia Mundial de Defesa do Consumidor? É, nesse Dia do Consumidor, nós estamos com um grande mutirão que acontece lá no Partage Norte Shopping, na Zona Norte, onde a gente vai fazer com que muitos consumidores que se encontram endividados no momento, eles consigam fazer várias conciliações, inclusive com a parceria também da Defensoria Pública, lá no mutirão. E como é que funciona esse mutirão? Quais são as principais causas que as pessoas podem se dirigir até ele para tentar resolver e abreviar os processos, toda essa parte burocrática, quando se chegar à justiça? Olha, esses mutirões começaram dia 14, era 14, 15 e 16 de março. Como já falei, fica localizado lá no Partage Norte Shopping. E nós temos servidores treinados para quando o consumidor chegar lá, nós fazemos a triagem e indicar o local para que o consumidor será dirigido. Muitos dos casos, cerca de 80%, o PROCON resolve lá no momento, já imprime o boleto para pagamento das dívidas, né? Que fazem conciliação com os estabelecimentos e já sai com o boleto para possível pagamento. É, você como membro do PROCON, a telefonia fixa e ou o celular ainda é campeã de reclamações no PROCON do Rio Grande do Norte? É, infelizmente a telefonia fixa e a móvel, hoje elas ainda são campeãs de reclamações. Muito bem. E como é que, o que é necessário? Na hora que a pessoa tem um problema ligado à defesa do consumidor, de que maneira a pessoa pode dar entrada no PROCON? Quais são os documentos necessários para que a pessoa dê os primeiros passos neste sentido? É, o comprovante da dívida, né? O comprovante do problema para que a gente tenha ciência e faça uma triagem dele para resolver essa dívida. Muito bem. E outra pergunta que eu lhe faço é, além desse problema ligado à telefonia, celular e telefonia fixa, quais são os outros principais problemas que acabam desaguando lá no balcão do PROCON? Olha, empréstimos consignados, internet de banda larga, inclusive estamos fazendo a operação inédita aqui no Rio Grande do Norte, que é a medição da internet de banda larga nas residências dos consumidores. Ah, muito bom. Como é que funcionará essa ação? Olha, o PROCON indica o aplicativo Brasil Banda Larga, que você pode baixar pela Epistória ou Android, e o consumidor faz em casa sua própria medição por esse aplicativo que é recomendado pela Anatel. Como é o nome do aplicativo? É, Brasil Banda Larga. Brasil Banda Larga. É aqui. É aqui. O consumidor baixa esse aplicativo, faz a medição da sua internet, lá fala porcentagem de perda do pacote, e ele se sentindo de que o pacote que foi oferecido não está sendo cumprido pelo estabelecimento, o PROCON vai agir em cima desse problema. Esse é o, digamos assim, isso é para medir a internet da residência ou do escritório, por exemplo, de algum ambiente de trabalho, ou seria do celular, já que você baixa o aplicativo no celular para fazer essa medição? Você baixa o aplicativo no celular e com esse aplicativo, na hora que você coloca a rede Wi-Fi, então ele mede do estabelecimento que está conectado com a rede Wi-Fi. Também como pode medir também a internet da própria telefonia móvel. Ah, da própria telefonia móvel. Então mede também a internet do celular. Isso, depende... Para saber se o que o consumidor está pagando está sendo entregue, né? Exatamente. Ah, muito importante isso. Estão cumprindo a oferta que estão prometidos. Bacana. Então vamos repetir o nome do aplicativo, o pessoal está com dúvida? Vamos soletrar e a gente vai colocar aqui no videozinho para o pessoal baixar esse aplicativo, você que está em casa, né? O importante aplicativo aqui divulgado pelo PROCON, para que você possa medir a sua internet, tanto do celular, como também da sua residência, para saber se o pacote que você fechou com as operadoras, se ele está compatível realmente com aquilo que você está usufruindo, com aquilo que você está tendo direito. E a partir daí, se você constatar que não está sendo cumprido, você pode dirigir seu PROCON, não é verdade? Exatamente. Nós temos a nossa unidade no Shopping Via Direta, aqui em Natal, e no Shopping Estação, na Zona Norte. Também estamos hoje com 18 unidades no estado do Rio Grande do Norte. E o nome do aplicativo é? Brasil Banda Larga. Aplicativo é aqui. O nome é Brasil Banda Larga ou é aqui? É aqui. Você está no Brasil Banda Larga no Google, você... Aquele é de e-mail, aqui, só isso, junto? Isso, junto. Muito bem. Então você baixa esse aplicativo para você medir a situação da sua internet, seja em casa, no escritório ou mesmo no celular. Participação de telespectador no Boa Tarde Cidadão. A pergunta do Nivaldo lá do Pitimbu. Ele quer saber se o mutirão também resolve questões de dívidas que foram colocadas no nome dele, mas não são dele. Como é que é isso? Com certeza. O consumidor aí, ele é cobertado pelo PROCON. São todas as dívidas que falam em relação ao consumo, principalmente essas que o consumidor está inserido, né, no processo ao crédito, sem ter realizado essa dívida. Principalmente essas. Como é que ele consegue provar que aquela dívida que está no nome dele não foi feita por ele? É. Ele tem que levar um comprovante das cobranças e aí o PROCON vai fazer toda a investigação e o consumidor, estando a certeza, o PROCON vai agir e vai punir essa empresa. E possivelmente ele pode ser orientado para o juizado especial de pequenas causas, um judiciário. Estamos conversando com o doutor Jean Varela, né, ele é advogado e chefe do Núcleo de Combate ao Endividamento lá do PROCON. Tem mais perguntas chegando, você pode interagir conosco. Manda a pergunta através do 999-229519. Próxima pergunta é de quem? Érica, lá de Nova Parnamirim, ela disse que está com o nome do Serasa por causa de quatro questões. Quer saber se indo no mutirão ela pode resolver e negociar essas quatro questões ou se ela só pode resolver uma? Não, ela pode ir e negociar essas quatro questões. O mutirão tem essa finalidade. Muito bem. E o que mais, pela experiência que você tem lá no PROCON, o que mais tem levado as pessoas a contraírem dívidas? É irresponsabilidade, é desorganização, é problema de crise econômica, a pessoa se vive numa situação complicada, ou mesmo é dívida, é cobrança indevida. O que é que você poderia dizer em relação a esse problema? Eu acho que você generalizou bem, né, as causas. Uma das causas maiores foi que o crédito foi jogado no comércio e muitas pessoas acabaram se envolvendo e gastando muito, achando que aquele crédito poderia ser utilizado e foram gastando, gastando, gastando e acabaram chegando nesse endividamento. Tem as outras questões também que você relatou já, de pessoas que vão fazer empréstimo de um cartão para um familiar, um amigo, e quando vê que já está endividado e a pessoa não paga. Continuamos a entrevistar o doutor Jean Varela, advogado e chefe do Núcleo de Combate ao Endividamento, e também aqui conosco a doutora Cláudia Queiroz, que é defensora pública do Rio Grande do Norte. Bem-vinda, doutora Cláudia. Obrigada. Boa tarde a todos. Prazer tê-la conosco. E aí, eu gostaria de saber, né, onde é que nós temos núcleos para fazer a negociação a partir deste multidão que está sendo feita na parceria do PROCON com a Defensoria Pública? Isso, o multidão está ocorrendo nesses três dias, mas a Defensoria Pública, ela atende as demandas de consumidor todos os dias da semana, no núcleo de primeiro atendimento cível de Natal, que fica na Avenida Senador Salgado Filho com a Norton Chaves. Pertinho da Arena das Dunas. Isso, próximo à Honda Motos também. Muito bem. Doutora Cláudia, e o multidão que acontece até amanhã, onde é que nós temos ele acontecendo em Natal? O multidão está acontecendo no Partage, Norte Shopping, Zona Norte de Natal, e ele está acontecendo das 10 às 15 horas, durante esses três dias, 14, 15 e 16 de março. E Zona Sul de Natal? Zona Sul foi o que nós fizemos no ano anterior, que foi no Via Direta. Muito bem. Tem algum evento também que queria complementar? Eu gostaria de enfatizar essa operação que a gente está fazendo de banda larga, que é uma operação inédita, e que vamos tentar percorrer aqui o máximo de residências aqui da nossa cidade. Muito bem. Temos perguntas de telespectadores. A pergunta do Lucas, lá do Gramoré. Ele quer saber se o multidão tem como resolver um problema, que ele tem a respeito de boletos que chegam pelo e-mail. Ele diz que liga para a empresa responsável solicitando, e ela nunca manda. Ele disse que isto pode ser resolvido pelo multidão, doutora Cláudia. Sim, pode. O PROCON está lá realizando esse canal de mediação com os fornecedores, onde é formalizado o contato via telefone, para fins de formalização de acordo com os consumidores. Então, a gente pode tentar resolver lá no multidão. Muito bem. Mais pergunta do telespectador. A Dora Maria Aparecida, de São Gonçalo do Amarante, ela disse que se o que é oferecido no multidão é mais vantajoso do que se ela ligar para a empresa diretamente. Sim. A gente tem verificado que as dívidas têm caído consideravelmente com essas propostas de acordo. Ontem mesmo, eu estava lá numa mediação, e uma dívida de R$ 2.800 foi negociada em R$ 850. Porque com a intermediação dos agentes do PROCON, a gente verifica que os fornecedores, eles costumam ceder um pouco mais nessa negociação. E também garantem uma maior segurança ao consumidor. Tanto algumas empresas que têm algo a receber, acabam cedendo um pouco nessa negociação, como também aqueles que vão entrar na negociação a pagar, que também têm algo a receber, seja pessoa física ou jurídica, e você já tem aí a chance de ter uma, digamos assim, a solução desse acordo antes que se complique demais e acabem se estendendo, não é? Isso. E se não houver a possibilidade de acordo, as pessoas estão sendo direcionadas para o atendimento da Defensoria Pública, para que a gente possa propor as medidas judiciais cabíveis. Temos a pergunta aqui do Tiago, que está em Ponta Negra. Ele gostaria de saber se no PROCON também tudo pode ser resolvido lá, mesmo depois que acabar o mutirão. Pode ser, com certeza. Tudo que estiver relacionado a consumo, a relação do consumo, o PROCON está lá para atender os consumidores norte-grandês. Qual a diferença, por exemplo, se eu tiver um problema ligado à questão do consumidor? Em que situação eu me dirijo ao Ministério Público de Defesa do Consumidor? Ou à Defensoria Pública, em relação a essa questão do consumidor? Ou me dirijo ao PROCON? E aí, mais duas perninhas que se abrem aí. Em que situação me dirijo ao PROCON? Se for de Natal Municipal ou mesmo ao PROCON do Estado do Rio Grande do Norte? Os dois PROCONs estão abertos para atender o consumidor, né? Tem até o PROCON da Assembleia Legislativa também. É, tem o PROCON Assembleia, PROCON Câmara, PROCON Municipal. Então, em relação à questão, acho que o canal inicial é o PROCON, né? O PROCON recebe o consumidor e, dependendo do caso, ele vai orientando os caminhos que ele deve seguir. Doutora Cláudia, pode nos ajudar a diferenciar a função de, dependendo da situação que você tem, em que situação você procura o Ministério Público, em que situação você procura a Defensoria Pública, é o mesmo o PROCON. O PROCON, ele age tanto na questão da fiscalização, né? Porque ele pode também aplicar multas administrativas aos fornecedores, como também nessa questão da mediação, da tentativa de composição extrajudicial da demanda. Em não sendo possível, eles fazem o encaminhamento ou para a Defensoria, para judicializarmos ou demandas individuais ou demandas coletivas, que a Defensoria também tem essa função institucional, ou para o Ministério Público, quando se tratam de causas que se repetem e que também há necessidade de uma judicialização, de uma ação civil pública para coibir aquela prática abusiva que vem sendo praticada pelo fornecedor. Muito bem. Eu quero agradecer a participação de ambos aqui no nosso Boa Tarde Cidadão. Sejam sempre bem-vindos. E deixar aqui um kit, aqui só tem um, mas vocês vão receber, cada um vai receber um, de produtos Lucena, para que vocês possam aproveitar com amigos e familiares. E também, doutora Cláudia, encerrando com as damas, né? Eu posso pedir para que você reforce o convite aos telespectadores para, seja se dirigindo ao PROCON ou mesmo à Defensoria Pública, mas, por exemplo, até amanhã, tenha essa oportunidade do mutirão de renegociação dessas dívidas. Isso. O mutirão está ocorrendo no Partado de Norte Shop, de 10 às 15 horas, até amanhã, mas o canal fica aberto, seja via PROCON, seja via Defensoria, para que o consumidor, ele busque os seus direitos na tentativa ou de solucionar amigavelmente por meio de uma renegociação ou mesmo de judicializar a questão. Muito obrigado pela sua presença. E sejam sempre bem-vindos aqui ao nosso Boa Tarde Cidadão. Obrigado.